Meu nome é Lilian de Oliveira Coser, eu faço doutorado no Instituto de Biologia da Unicamp no Laboratório de Regeneração Nervosa. Nosso laboratório tem como objetivo a avaliação de lesões em raízes da medula espinal e potenciais fármacos que irão então auxiliar no processo regenerativo dos neurônios. O meu objetivo em especial é a avaliação de duas combinações de fármacos, sendo essas denominadas como Neuroboost e Neuroheal, à frente a lesão por esmagamento de raízes da medula espinal, a fim de obter então os seus efeitos neuroprotetores e imunomoduladores. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela ciência nesse dia 7.